Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue abençoando, né? Irmãos, hoje nós vamos cantar sobre um animalzinho, pequenininho, mas por onde ele passa, ele chama atenção, ele muda o ambiente, as pessoas admiram ele. Nós vamos cantar sobre a borboleta, mas não qualquer borboleta, a borboleta é de Deus. É engraçado, a natureza, ela sempre... Acho que quem mais mora perto da natureza, por exemplo, na chácara, sabe que a gente aprende muita coisa com a natureza, né? Dentro da natureza, a gente tem muitos exemplos de até ser como um cristão, de verdade. E a borboleta, antes dela se transformar em uma borboleta, quando ela ainda é uma lagarta. A única coisa que ela pensa é em comer, se alimentar. Ela se alimenta de tudo que vê pela frente. Folhas, brotos, ela vai comendo, 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 até não poder mais. Não tem nada que sacia aquela lagarta. E no meio da natureza, tu olha pra lagarta e tu olha pra outro, pra uma larva, pra uma lesma, tu não vê muita diferença. Até ela se transformar em uma borboleta. Qual que é a diferença de uma borboleta pra uma mosca? Quando a mosca ainda não passou pela metamorfose, ela se alimenta de esterco. E depois que ela cria asas, ela continua se alimentando de esterco. Mas uma borboleta, quando ela se transforma em uma borboleta, ela muda completamente. Completamente. E de repente, aquilo que ela se alimenta, não começa mais a saciar ela. Ela começa a sentir falta de algo maior. Enquanto ela é uma lagarta, ela é presa fácil, pra qualquer animal. Pra pássaros, pra aranha, pra macaco. Mas de repente, ela precisa de outro alimento. Então ela olha pra cima, e a própria natureza, faz com que ela sente falta, sente fome de algo maior. E ela sabe que ela precisa subir nos lugares mais altos. Então ela vai subindo. E quando ela chega lá em cima, no topo de uma árvore, o que ela enxerga? Frutas. Flores. Mas ela ainda é uma lagarta. Não tem como ela se alimentar daquilo. Porque o corpo dela não tá ainda apropriado pra ela se alimentar daquilo. Mas ela olha pra trás, olha lá embaixo. Ela não quer se alimentar daqueles ramos que ela se alimentava. Mas ela também não consegue se alimentar daquilo que ela não consegue atingir. Então o que que ela faz? Ela se fecha. Ela se isola. Ela entra dentro de um casulo e fica ali, depressiva. Porque ela não consegue mais viver. Tá faltando algo dentro dela. Parece que é difícil. E dentro daquele casulo que ela mesmo criou, a luz do sol penetra. E dentro daquele casulo ela consegue ver o sol brilhando. E ela sabe dentro dela que ela precisa sair daquele casulo. Ela precisa arrebentar com aquele casulo. Porque tem alguma coisa lá fora que tá chamando ela. Então ela arrebenta aquele casulo. Sai daquele sofrimento. E o sol começa a esquentar as asas dela. Ela estica as asas o mais que ela pode. Então ela sai voando. Batendo as asas. E ela passa a se alimentar do quê? De suco. Das frutas. De néctar. E ela é tão leve. Tão pura. Tão colorida. Que por onde ela passa não tem quem não se encanta com ela. E assim como as abelhas elas têm um grande papel na natureza. Que é levar a semente do néctar. Por onde elas pousam elas espalham a semente pela natureza. E é o papel do cristão hoje. Voar cada vez mais alto. e levar a semente. Levar essa palavra. Nós como borboletas hoje que fomos libertos por um casulo voando nas asas da fé. Da nossa fé? Não. Da fé dele. Porque assim como uma borboleta precisa de luz pra enxergar o caminho que ela vai voar se não tiver aquela luz por que ela tem asas? Vamos voar nas asas da fé hoje. Cada vez mais. por cima de mares por cima de montanhas seguindo a luz Cristo. Amém? Vamos cantar então. vamos lá acho. Amém? Amém. Eu vivia num casulo a sofrer e sofria sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar e eu via o mundo de baixo e sentia o menor dos menores impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar borboleta de Deus eu sou do casulo me libertou vou voar sobre os montes ir muito ir muito além pra chegar no mar em Jerusalém borboleta 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 hoje hoje eu vou por cima dos mares eu sou cabeça e não sou cauda eu sou de cima não sou de baixo desde que Cristo me libertou as minhas as minhas asas tão grandes e coloridas igualmente hoje é a minha vida hoje hoje eu vejo tudo por cima desde que Cristo me libertou borboleta de Deus eu sou do casulo me libertou por voar por voar sobre os montes rindo em poder pra chegar em Jerusalém borboleta de Deus eu sou do casulo me libertou vou voar sobre os montes ir muito além pra chegar em Jerusalém vou voar sobre os montes ir muito além pra chegar em Jerusalém pra chegar em Jerusalém em Jerusalém em Jerusalém para chegar em Jerusalém para chegar em Jerusalém para chegar em Jerusalém 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 com April Oh, 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 oh E também são os irmãos.